Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aqui tá a minha receitinha da palha italiana, que é muito solicitada aqui no meu canal. Como vocês podem ver, aqui eu tô fazendo a receita e mostrando exatamente o ponto para que você nunca erre. Essa receita é uma delícia. A palha italiana é um doce tradicional e que qualquer pessoa que experimentar vai gostar. Você pode também fazê-lo para vender. É um doce maravilhoso. A base dele é praticamente a base do brigadeiro. A diferença é o ponto que você vai dar nessa receita. Por quê? Porque o brigadeiro você dá o ponto em que você passa a espátula no fundo da panela e ele vai desgrudar. Quando você tomba a panela, vai tudo para um lado só e não fica nada no fundo. Já na palha italiana é diferente. Você precisa que antes de chegar nesse ponto, você coloque bolacha. Eu costumo usar bolacha dessa marca mesmo, né? Quebro ela em pedacinhos e aí nós vamos misturar essa bolacha a essa mistura de chocolate. Essa misturinha nada mais é do que uma lata de leite condensado, uma colher de sopa, uma colher de sopa de margarina, uma colher não, meia caixinha. A mesma que você usar para o leite condensado, você usa para medir meia de leite. Se for lata, meia latinha de leite. Se for caixinha de leite condensado, meia caixinha de leite condensado e quatro colheres de chocolate em pó. A bolacha, geralmente, eu uso, em média, menos de um pacote desse que eu mostrei aí para vocês. Tá legal? Então, a receita é essa. Aí, para colocar, a gente vai untar, na verdade, eu não costumo untar a forma. Eu coloco um papel, esse papel é aquele papel conhecido como papel manteiga. Por quê? Porque ele é muito melhor na hora de retirar, que aí fica mais prático para você retirar e cortar. Então, eu unto com manteiga o papel manteiga. E aí, nós vamos esperando até dar o ponto. Olha lá! Ele não tá grosso, ele tá saindo, porém, ainda não tá no ponto de enrolar, que seria o ponto de brigadeiro. Olha, eu mostro para vocês aí o ponto, para que vocês aprendam direitinho como fazer e não fique nenhuma dúvida. Mesmo assim, se tiver dúvida, gente, pode falar comigo. Aí, eu separo um pouquinho, por quê? Porque eu gosto de comer o brigadeiro. Então, eu tiro um pouquinho dessa receita para comer como brigadeiro. E vamos à palha italiana. Então, nós vamos misturar agora a bolacha, que é aquela bolacha de maizena, picadinha. Pode ser qualquer marca. Eu costumo usar essa, mas você pode usar a que você tiver em casa. E aí, nós vamos misturar bem. Ele tá bem quente aí, né? Eu tô fazendo essa mistura com toda essa massa quente, né? De chocolate. E aí, a gente vai misturar bem, para que fique bem homogêneo. Olha aí, não tem segredo, é super simples de fazer. E a gente vai colocar toda essa mistura ali, naquela forma. Eu coloquei numa travessa de vidro. Você também pode usar o que você tiver em casa. Uma forma redonda, uma forma quadrada. Uma travessa de vidro, uma travessa de alumínio, uma bandeja, uma forma de bolo. Então, olha só. Você vai colocar tudo ali. E vai espalhar bem, né? Para que fique de uma forma homogênea, não muito fino, nem muito grosso. Com o tempo, você vai pegando a forma que você gosta mais, né? Mais grosso, mais fino. E olha como, depois que levou na geladeira, tá? A gente vai deixar gelar. Não esquece, tem que levar na geladeira. E olha como fica fácil de desenformar. Você corta todos os quadradinhos e depois vai retirando e vai passar no açúcar normal. Esse aí é o açúcar normal. Depois é simples, é só você retirar do açúcar. E você pode, inclusive, embalar para vender.